É o bloco do Botafogo, o time da estrela solitária, que também está no Facebook, no canal do Rio Quatro Linhas, facebook.com barra Rio Quatro Linhas. O 4, Fernando, é sempre... Numeral. Isso, curta a página do Facebook, tem os blocos dos times cariocas e, claro, notícia do esporte do Brasil e do mundo, outros esportes também, não só o futebol. Muita informação com qualidade no Facebook, a página do Rio Quatro Linhas. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo que jogou, jogou para testemunhas, né? Pouco mais de mil pessoas também em São Januário, já que a própria diretoria do Botafogo alugou o engenhão para o Festival de Música, né, Fernando? É verdade. Jogou para testemunhas ou para heróis, né? Porque, realmente, na tarde de ontem, no Rio, não estava tão calor assim como estava, esteve, né, na última semana, mas estava calor, né? E aí a torcida do Botafogo, além de tudo, ainda tem que se deslocar para São Januário, porque a diretoria, ela alugou, como você falou muito bem, aliás, o engenhão para o Festival de Música, ah, pera lá, né? Por isso que a torcida foi só em mil e cem pessoas. Tá aí. Pois é, pois é. E vamos falar do raio-x da partida, né? Dentro de campo, o Botafogo fez o seu papel, ganhou bem o Volta Redonda, 3x1, né? O Botafogo foi muito bem. Vamos fazer o raio-x da partida, Fernando. Primeiros 15 minutos, a novela continua, Fernando. A novela continua. Botafogo só alçava bolas para Louco Abreu tentar cabecear, né? A repetição continua, né? Olha só, você poderia, de repente, botar no... Na trilha do momento, né, no caso do Botafogo... Fica à vontade. A música tema de A Vida da Gente, né? Porque foi uma novela que foi muito boa, ótima, aliás, mas foi repetitiva, né? Nas conversas com os personagens, enfim, né? Mas não, não tem muito a ver, tô brincando, não tem muito a ver, não. Poxa, você vai colocar, Fernando. Qual é o artista? Não, falando sério, não tem muito a ver, não. É porque essa coisa do Botafogo levantar a bola na área, tá repetitiva demais, gente. Eu tava lendo aqui no jornal, 28 bolas levantadas na área do Volta Redonda, né? E duas cabeçadas até viraram um gol. Mas, poxa, 28 bolas levantadas na área é um pouco demais, não acha ou não? Mas não, uma dupla, Loco Abreu e Peter Crouch. Nossa, nossa. Aí seriam 60 bolas levantadas na área durante... em todos os jogos. Peter Crouch, lembrando que tem 2 metros e 2 de altura. Pois é, é um pouco mais alto que o Loco Abreu, né? Muito mais alto, né? Muito mais alto. 16 minutos, né? Passa em profundidade de Loco Abreu para Herreira. Agora a situação mudou. Deu um toquezinho de cobertura com muita categoria no goleiro Douglas. 1x0 para o Botafogo. Botou a bola no chão, né? É, o... Mudou a jogada, deu certo. Não, só pra... Como eu venho falando aqui. Loco Abreu tem categoria pra jogar com a bola no chão, sim. Entendeu? É só não botar ele pra correr. Ele tem categoria. Entendeu? Mas não, o Botafogo fica insistindo em levantar a bola na área. Foi um belíssimo passe do Loco Abreu para o Herreira. Entendeu? Daquele passe que coloca o jogador na cara do gol. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro, né? E o... Aí o Botafogo fez 1x0 e tomou conta do jogo. Mas depois perdeu um monte de gols. Não é isso, Flávio? Isso mesmo. Depois disso, né? O Botafogo tava, né? Dominando apesar da... Da repetição de bolas alçadas na área. Fez o gol, né? Uma jogada diferente. Um passe do Loco Abreu. Aos 22 minutos, primeira finalização do time do Aço. João Paulo recebeu com liberdade na esquerda. Chutou sem força. Aos 39 minutos, Joab finalizou. Márcio Azevedo salvou em cima da linha. Bola bateu em Jefferson, que acabou colocando para dentro do gol. Olha o Jefferson aí. Foi falha do Jefferson, Fernando? Foi falha dos dois. Porque o Márcio Azevedo salvou, entre aspas, né? Márcio Azevedo salvou a bola, bateu no Jefferson. Salvou e atrapalhou o Jefferson. Bateu no Jefferson, bateu no Márcio Azevedo de novo e bateu no Jefferson de novo. E aí entrou. Então, foi um momento trapalhões da defesa do Botafogo, né? Na verdade, também a gente podia botar também os trapalhões, né? Por causa desse gol. Mas aí... É a vida da gente. Mas aí... Filha da novela. A gente já se decidiu aqui por uma outra música, né? O Dedé está no Vasco, Fernando. É, mas aí nós tivemos o Didi e o Mussum, né? Ou o Didi e o Zacarias. Pode escolher os personagens. Deixar pra próxima. Já tá... Fernando já escolheu no início do programa. É a Maria Gadu vai tocar aí no final do programa. Oração ao tempo. A música do Caetano Veloso, né? A composição do Caetano Veloso vai ser aí na trilha do momento. Mas tem muito tempo ainda. Tem muita notícia do Botafogo. 42 minutos. Felipe Menezes bateu falta para dentro da grande área. Loco Abreu foi mais alto que todo mundo. Mas colocou a redondinha para fora do gol. Aí fechava aí o primeiro tempo o Botafogo empatando com o Volta Redonda apreensivo, né? O primeiro tempo terminou apreensivo. É, porque... Por causa exatamente desse lance do gol do Volta Redonda, né? Que o Botafogo realmente não conseguiu... Sair do primeiro tempo na frente, né? Isso. Porque realmente o Botafogo criou muitas oportunidades. Mas teve essa atrapalhada da defesa, né? Então acabou terminando o primeiro tempo empatado. Aliás, chama atenção a má fase do Loco Abreu, né? Nesse ano o Loco Abreu não vem fazendo gols, não. O Loco Abreu, aliás, apesar de ter cinco gols e ser um dos principais artilheiros, já não marca há um certo tempo, hein? Tá certo. Segundo tempo de jogo, só aos 31 minutos o Botafogo conseguiu chegar aí ao gol, né? O Volta Redonda resistiu até o finalzinho, né? 31 minutos do segundo tempo. É verdade. Antônio Carlos recebeu em posição duvidosa... Duvidosamente de impedimento, né? Tava impedido o Antônio Carlos. Mas você acha que foi aquele lance difícil pro Bandeirinha ou o Bandeirinha deu mole mesmo? Não, deu mole. Deu mole porque não tava tão difícil assim. Ficou parado na esquina. Ele ficou parado na esquina. Parado na esquina, que nem Ronaldinho Gaúcho. Porque o que que acontece? Foi um lance de cobrança de falta, né? Que a bola veio levantada na área. Na verdade não foi nem cobrança de falta, não. Foi um levantamento na área. O Antônio Carlos estava na frente da zaga. Sim. Entendeu? E... Enfim. Aí ele tocou pro meio. Isso, tocou de cabeça. Não, Herrera. Herrera de cabeça também foi lá e fez dois a um. Herrera que fez o homem gol. Seu segundo gol não é quase gol. Agora é homem gol, hein? É. É homem gol, mas quase que foi quase gol também, né? Porque o Herrera perdeu dois gols feitos nesse jogo, né? Tá certo. Pra não perder o hábito, né? Pra não perder o hábito. É porque eu... É como... E pra justificar o que eu falei aqui no começo, né? Ele foi do céu ao inferno e do inferno ao céu também nesse jogo. Tá certo. E 42 minutos, segundo tempo, Renato cobrou outra falta para a área. Antônio Carlos foi lá no terceiro andar e finalizou. 3 a 1 para o Fogão. Vitória aí, três pontos na Passa Rio. 100% de aproveitamento. É verdade. O Antônio Carlos que adora fazer um golzinho no Volta Redonda, né? Antônio Carlos, naquela final Fluminense-Volta Redonda, foi lá e fez o terceiro gol do 3 a 1. Aliás, um gol até hoje muito criticado, né? Pelo Volta Redonda, o que foi falta mesmo do Antônio Carlos no goleiro, né? Agora, ontem, deu passe de cabeça em posição de impedimento, né? Pro gol do Herrera e fez um gol de cabeça em posição legal, né? Certo. Fernando, 1.301 pagante e o Felipe Gabriel também sofreu aí uma pancada na cabeça. É, a pancada na cabeça. É, fez, fez lá o exame, né? Que não detectou nada não, né? Não detectou nada não e realmente ele tá em um estado um pouquinho melhor do que o do Felipe, né? O Felipe do Flamengo, né? Ao passo que o Felipe vai ficar internado durante sete dias em estado de observação, o Felipe Gabriel dormiu a noite no hospital, mas parece que ele já vai sair. Tá certo. Então, o Botafogo agora se preparando, né? É a semana de trabalho, né? O Botafogo não vai ter jogo durante a semana, né, Fernando? Não, não. Não vai ter jogo durante a semana na Copa do Brasil, não. Entendeu? E aí o Botafogo, ele... Aliás, o Felipe Gabriel vai passar outra noite no hospital, né? É mais uma noite. Isso, notícia aqui do Rio Quatro Linhas. Mais uma noite do hospital. E agora é o seguinte, né? Essa semana de trabalho, uma semana decisiva para Jobson. Jobson, vida louca. É, Jobson, o filho do trabalho, né? Semana de trabalho, filho do trabalho. Bom para ele, né? Que o Jobson vai estrear agora nessa terceira rodada, né? Tá certo. Vamos torcer, né? Para que ele coloque a cabeça no lugar. E porque futebol ele tem, né? Futebol ele tem. Ele tem capacidade técnica e física, né? Muito forte fisicamente. Exatamente. É uma incrível velocidade. Vamos torcer para que ele continue, né? Com essa velocidade dele. E o mais importante, a cabeça no lugar. Com certeza, com certeza. Para que ele volte a fazer o bom futebol que a gente sabe que ele tem, né? Tá certo. E acredito que se for pego de novo, praticamente não vai ser banido, né? Ah, vai. Em reincidência, a FIFA não vai perdoar, não. Não, a FIFA aí não perdoa, não. Com certeza. Tá certo. É o Botafogo, seu destaque final. Fala, Fernando. Bom, meu destaque final no caso do Botafogo vai aí uma crítica, né? Ao Oswaldo de Oliveira. Que prometeu mudar, né? Fazer mudança no estilo de jogo do Botafogo. No esquema tático também. E até agora nada, né? Continua a mesma coisa. Levantamento na área para o Louco Abreu e pronto. Ô, Oswaldo, vamos mudar logo? Entendeu? Porque o time já está ficando marcado por conta disso, né? Já são anos e anos jogando bola para a área para o Louco Abreu. E o Louco Abreu, esse ano, começou muito mal o campeonato. Tá certo, Fernando. É o programa Rio Quatro Linhas. O programa Rio Quatro Linhas tem um canal no YouTube. YouTube.com barra blog quatro linhas. YouTube.com barra blog quatro linhas. O quatro sempre... Sempre... Numeral. Numeral. Tá aí, Fernando Diniz, Flávio de Sá. É a dobradinha tabelando sempre de primeira. Aqui no Rio Quatro Linhas não marcamos bobeira. É o novo jornalismo esportivo que agora abre espaço para a música. Na trilha do momento, a música da Maria Gadu, né? Ela interpretando a composição do Caetano Veloso. A trilha sonora da novela Vida da Gente. Como o time de Botafogo, Fernando, foi muito repetitivo. Eu não acompanhei, não. É muito repetitiva a novela. Olha, a novela foi ótima, excelente. Mas um dos defeitos de A Vida da Gente foi que os personagens, Alguns dos personagens, sempre tinham os mesmos diálogos com outros, né? Então, por isso, a fase, digamos assim, repetitiva de A Vida da Gente. E por isso, eu acho que tem um pouco a ver com Botafogo também, né? Porque o Louco Abreu é sempre bola aérea para o Louco Abreu, né? O time do Botafogo. Na trilha do momento agora, satisfação? Total. Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contigo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tempo, tempos, tempos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempos Por seres tão inventivos e pareceres contigo Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contigo Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contigo Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo